Galera, Alexandre de Moraes foi desmascarado e eu vou trazer pra vocês. O Ilan Munch que tanto tentou, a direita tanto tentou, que descobriu o segredo do Alexandre de Moraes. A esquerda falava que não adiantava, que não existia segredo e tal, mas eles procuraram e descobriram. A esquerda falava que achar o segredo do Alexandre de Moraes era tipo procurar pelo e ovo ou até cabelo na própria careca do ministro. Mas a casa caiu e o careca foi desmascarado. Mas ele não deixou barato, sabe por quê? Porque ele descobriu o segredo do Ilan Munch que também botou pra jogo, eu vou mostrar pra vocês. E é por isso que o Ilan Munch fica o tempo todo brigando com o Alexandre de Moraes, por causa desses segredinhos. Então eu vou revelar logo o que aconteceu. O Ilan Munch procurou, procurou, procurou e descobriu o segredo que desmascara e mostra quem é de fato, verdadeiramente, o Alexandre de Moraes. E sabe quem que ele é? Ele é o Saitama, Saitama de Moraes. E por que que o Ilan Munch briga com ele o tempo todo? Porque na verdade ele não é Elon Musk, ele é Garon Musk. E é por isso que eles ficam brigando. É Saitama de Moraes versus Garon Musk. Fui.